E aí galera, Felipe Danazuzin, que aí? Como estampar tecidos escuros? Você já é da sublimação, fez nosso curso de sublimação e sabe que ela tem uma limitação quanto a algodão e tecidos escuros. Mas e aí, como que faz? Você já viu várias camisetas em tecido escuro? Como que elas são feitas? Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar a realidade que ninguém te conta sobre estampas que a sublimação não faz. Pra quem não me conhece, eu sou Felipe Danazuzin, que esse é um canal com conteúdo riquíssimo em sublimação, transfer e em breve serigrafia. Dependendo da época que você está vendo esse vídeo, pode ser até que já tenha conteúdo de serigrafia aqui. Resolvi fazer esse vídeo por conta dos inúmeros pedidos pra fazer vídeo de estampa em tecido escuro, tá? Antes de eu fazer vídeo mostrando estampando tecido escuro, eu preciso te esclarecer de algumas realidades disso daí, tá? Tem muita informação errada na internet. Na verdade, a maioria tá errada. E esse vídeo aqui veio pra te ensinar de uma vez por todas como que você trabalha com tecido escuro. Não só tecido escuro. Quem trabalha com sublimação sabe que o algodão também, a sublimação não estampa. Então, algodão de qualquer cor e tecido escuro de qualquer material. Se você já acompanha o nosso canal, você já sabe que vem conteúdo de altíssima qualidade por aí. Então, te peço que, se possível, deixa o like agora, porque eu sei que você vai esquecer no final. Vai ser tanta informação que no final você vai esquecer do mais importante. Quer deixar um like pra me ajudar? Vou deixar dois segundos aí que é tempo mais do que é suficiente pra você clicar no like e se inscrever no canal, beleza? Um, dois. Beleza. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo que vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre estampas em tecido escuro. Você recebeu muita pergunta, mas se ela estiver quente, você tem que esperar esfriar pra você trocar. Papel fundo azul. Vou te dar cinco dicas. Nesse vídeo eu vou te ensinar de uma vez por todas como que... Primeira coisa que fique bem claro que esse vídeo está falando sobre tecido. Então, a maioria é camiseta, né? Mas tecidos em geral. Tudo que você for fazer em tecido, esse vídeo vai abordar isso. Eu sei que quem trabalha com estampa personalizada sempre vai se deparar com o cliente que quer fazer na camiseta escura. Geralmente você começa na sublimação, você acaba descobrindo que a sublimação não faz tecido escuro. Beleza, você faz camiseta branca, vende bem, mas sempre vai ter alguém que quer na camisa escura. Aí você vai lá e vê que seu concorrente já faz na camisa escura, só que você não faz ideia de como que ele faz aquilo. E algodão também, né? Não só camisa escura, às vezes o cara quer até uma branca, mas ele quer em algodão. Aí também te limita. Primeira coisa que você precisa saber, guarda bem isso, é cuidado, tá? Porque tecido algodão e tecido de cores escuras, existem vários processos que dá pra fazer, só que muitos deles, se você não ter noção do que é, de como funciona, você pode colocar a reputação da sua empresa em risco. Como eu falei, eu vejo a maioria das empresas aí que vendem produtos pra estampa com uma, ou é irresponsabilidade, ou é total falta de conhecimento, tá? E vendendo pras pessoas, é uma falsa ilusão de trabalhar com tecido escuro da forma errada, claro. E a pessoa vai, investe em maquinário, investe mais do que pode, achando que vai fazer as camisetas que ele viu em tal lugar e não consegue, né? Fica uma porcaria e acaba perdendo dinheiro. Além de queimar a empresa, perde dinheiro, tudo que investiu se perdeu. Então nesse vídeo eu vou te mostrar todos os tipos de estampas que dá pra fazer em tecido algodão, tecido escuro, vou explicar como fazer cada um deles, não vou detalhar cada um deles, na verdade o que eu vou precisar é todos que vocês tiverem interesse que eu me aprofunde mais, eu faço um vídeo só dele, tá? Tem alguns que eu já vou fazer, certeza, porque são processos que eu adoro, mas tem uns que eu não tenho interesse porque eu não gosto do resultado. Mas se você tiver interesse em algum desses que eu falar, você aprofunda mais nesse processo aqui que eu quero saber, eu faço um vídeo só sobre ele. Entenda que nesse vídeo, como todos os meus outros, você sabe, é sem pegadinha, né? Se ele é sem pegadinha, ele vai te mostrar a realidade do que é estampa em tecido algodão ou de cores escuras. E se mesmo assim você ainda cair na lábia de vendedor que está te vendendo uma coisa errada ou por falta de conhecimento ou por má fé, aí eu já não consigo te ajudar. Então as informações estão aqui, não vai faltar nada, eu garanto pra você. Se tiver dúvida, pode perguntar, eu respondo. Mas garanto que aqui vai ter todas as informações que você precisa. Lembrando que eu não vendo produto pra nenhum desses processos de estampa em tecido escuro, tá? Então eu não tenho porquê falar bem de um e mal do outro, sendo que eu não vendo nenhum deles, eu não ganho nada falando mal ou bem de um ou do outro. Eu vou só te falar a verdade. Bom, primeira coisa, eu tenho que falar isso, tá? Sublimação direta em tecido escuro ou algodão não existe. Ponto. Isso não existe. Se você vê no YouTube lá, ah, sublimação em algodão, ah, como fazer sublimação em algodão, não, nem clica, nem clica que não existe, tá? Sublimação direta. Eu vou explicar algumas coisas que a sublimação em conjunto, né, com outros processos fazem no algodão. Mas sublimação direta em algodão, esquece, não existe. Ah, mas por que que não existe, Felipe? É o seguinte, quem acompanha nos cursos, já falei na primeira aula, sublimação é, tinta está em estado sólido no papel, se dá pressão em temperatura, ela vira gás. O tecido, como é um tecido sintético, né, poliéster, ele abre os poros, por causa do calor e da pressão. O gás da tinta sublimática entra nos poros, depois que você levanta a prensa, os poros se fecham e a tinta é presa quase que dentro do tecido. Por isso que na sublimação você não sente, você pode tocar no tecido sublimado, você não sente a estampa, porque ela está praticamente incorporada ao tecido. E aí eu vou te explicar por que que não dá no algodão. O algodão é bem mais simples. O algodão é orgânico, ele não tem poros, ele não é sintético, não dá, não tem esse poro para a tinta entrar. A tinta fica superficial no algodão, você vai lavando, vai saindo. A primeira lavagem sai, sei lá, 50%, a segunda lavagem sai mais 20%, a terceira lavagem sai o resto. Então é um negócio que é impossível, tá, não dá. A não ser que você estampe em algodão e deixe só de amostra, ninguém vai mexer. Aí até dá, ainda não fica tão bonito. E no tecido escuro é porque a tinta sublimática não tem tinta branca, né, e as cores para aparecer precisa do branco. Tem uma aula que eu falo só de cor no meu curso de sublimação, que está de graça aqui no YouTube. É só se procurar lá a playlist, você vai ver o curso completo. Eu falo só de cor. No caso da sublimação, as cores precisam do branco para aparecer, tá, elas não dão cobertor. Então se o tecido for escuro ou preto, a cor não aparece de jeito nenhum, nenhuma das cores aparece, tá. Então, sublimação direta, tecido escuro ou algodão, esquece. Primeiro ponto. Eu vou falar do pior processo para o melhor, tá. Primeiro processo que existe para estampa em algodão se chama OBM. Muita gente conhece como OBM, dark film, não sei o que filme, subli leve. Então o processo que é o seguinte, ele consiste num adesivo, tá. É um termocolante, nada mais do que um adesivo que quando você põe na prensa, você põe a camiseta na prensa e prensa, ele ativa a cola do adesivo e fixa no tecido, tá. É um adesivo, tá, basicamente falando, é um adesivo. Então ele fica superficial, você já deve ter percebido que você vai lavando, vai soltando e tudo mais. Por mais que quem venda isso fala, não, é perfeito, não solta nunca, solta. Solta, solta, solta. Então, existem dois. Um que você já compra ele na cor, você quer fazer uma camisa branca, uma camisa preta com uma arte branca. Então você já compra o adesivo na cor branca, você vai usar uma impressora que se chama plotter de recorte, tá. Você vai pôr esse adesivo lá, você faz o desenho no computador. O que ela vai fazer? Ela vai recortar bem certinho o desenho pra você. Ela recorta o adesivo bem certinho pra você, certo? Você vai retirar o adesivo, colocar na camiseta, estampar. O que ele vai estampar? Ele não vai estampar a camiseta, ele vai colar na camiseta. Fica superficial, mas fica na camiseta. Então, plotter de recorte, ela recorta pra você o desenho. Já você compra na cor, qualquer cor. Você já tem esse OBM, você já tem ele em várias cores, entendeu? Então tem vermelho, amarelo, não sei o que. Você corta na cor que você quer, você corta na cor da arte, né? Você já deve ter percebido que a arte, nesse caso, é uma arte com uma cor só, né? Você recorta na plota do jeito que você tem que comprar, uma plota de recorte. A não ser que seja um desenho redondo, você pode recortar na mão, mas mesmo assim ainda não fica perfeito. Essa plota de recorte é via software, né? Ela corta perfeitamente o desenho do jeito que você quiser. E aí, o desenho de uma cor só, tem várias cores, você compra lá o adesivo da cor que você quer, ela recorta, põe na camiseta, estampa, ela ativa a cola do adesivo e cola no tecido. Um outro produto que tem, também nessa família de OBM, é um papel que ele tem, ele é um adesivo também por trás, só que aqui na frente ele tem um tecido dublado, né? Na nossa área, quando a gente fala dublagem, é colado, né? Quando você cola de forma que ele fique bem perfeitinho em uma superfície, chama dublagem. Então, o adesivo atrás do papel, na frente o tecido dublado, um tecido poliéster branco dublado, a gente deve ter percebido, já é o que vai acontecer, né? Você vai pegar o papel sublimático, imprimir o papel sublimático, você vai primeiro sublimar esse papel que está com o tecido colado em cima, certo? Sublimou ele, tirou o seu papel sublimático, a imagem ficou no tecido, certo? E aí você pode ou recortar isso, né? A silhuete, se for um desenho que precisa de recorte, você recorta, né? E, no mesmo esquema que eu falei, põe na prensa, ele vai colar na camiseta. Ele cola em qualquer tecido que aguente a temperatura. Lembrando que isso aí trabalha com, sei lá, 180 graus, 200 graus, então você precisa fazer em tecidos que suportem temperatura, também não é qualquer tecido. Qualquer tecido que suporte temperatura vai funcionar, tá? Então, algodão, algodão branco, preto, tudo. Ah, e por que funciona no escuro? Porque o tecido que vai ficar, né? Vai colar na camiseta a cola, esse termocolante, o tecido fica por cima e o tecido já é branco. Então, o tecido dá o fundo. Se for uma arte quadradona, você coloca na camiseta, beleza, não precisa de recorte. Se não, se for uma arte com detalhe, você manda a plota de recorte recortar e você cola na camiseta via prensa. Então, essa é a família do OBM. Tem uns que tem glitter, tem uns que brilham no escuro. Então, tem algumas coisas aí. Qual que é a principal vantagem disso? Você precisa fazer uma camiseta de uma hora pra outra, num algodão, tá? Que não tem jeito, um algodão preto, uma camiseta preta. Pra pessoa usar num evento, alguma coisa assim, beleza. Então, é uma coisa muito rápida de se fazer, momentânea. E que a pessoa vai poder usar. Vai fazer uma feira, vai fazer um evento, a pessoa vai se apresentar, precisa de uma camiseta com uma escrita específica, que não dá pra fazer em outro processo. Você faz isso pra ela. E aí que puxa a parte ruim desse processo. A durabilidade é muito baixa, tá? Comparado a outros processos de estampa em algodão e tecido escuro, é muito baixa a durabilidade. Então, pense nesse processo OBM, dark film, tá? Como brinde, tá? Não vai fazer uma camisa, um uniforme de empresa que a pessoa usa todo dia, lava quase todo dia. Não faça isso, porque vai desbotar rápido e você vai se queimar. É um negócio que tem mercado, tem sim mercado, só que é mercados momentâneos. Nada. Você quer fazer uma marca de roupa? Esquece esse processo, esquece. O acabamento final já não é lá grande coisa, tá? É legal, mas não é lindo, tá? E a durabilidade é baixa. Então, esse processo funciona em qualquer tecido que aguente temperatura, tá? E de qualquer cor que você imaginar, beleza? Se ficou dúvida desse processo, manda aqui embaixo. Próximo processo se chama DTG. O que que é isso? É basicamente impressão direta no tecido, tá? DTG é impressão direta. O que que é impressão direta? Tem uma impressora, você põe a camiseta na impressora, imprime, tá? E ela te entrega a camiseta já pronta, impressa. Nossa, que maravilha! Então, ué, por que que tá em segundo? Tem mais pra frente ou esse é o último que você vai falar, Felipe? Porque você falou que é do pior pro melhor. É aí que tá. Impressão direta no tecido, muito prático. Você põe a camiseta, né? Ele imprime pra você e te entrega a camiseta pronta. Você demora um pouquinho, mas entrega a camiseta pronta. Qual que é o ponto positivo disso? Durabilidade é ótima, tá? Durabilidade ótima. Dá pra fazer marcar de roupa? Dá, muito bom. Mas qual que é os pontos negativos? Primeira coisa que eu acho de negativo no DTG é tudo é caro. Uma máquina hoje DTG, eu acho que está em torno de uns 70 mil reais, tá? Fora que a tinta é muito cara. O litro da tinta é altíssimo valor. E ela gasta tinta demais. É muita tinta que vai. Fora que o tecido tem que receber um tratamento antes, tá? Ela tem um spray que você aplica no tecido antes de receber a tinta da DTG, tá? Então, esse spray também não é barato. Então, tem esse trabalho de fazer esse tratamento no tecido antes, tá? Depois, a impressora imprime. Tem, demora um pouquinho, né? O negócio dá pra fazer uma produção absurda, rápida, tá? Mas é tudo muito caro. Se você for capaz de vender uma camiseta feita nesse processo por uns 80 reais, mais ou menos, vale a pena. Então, se você tem uma marca de roupa, que já tem um nome, ou beleza, você já quer entrar. Que você sabe que no Brasil funciona muito bem esse negócio de você já entrar com um produto caro, né? Uma camiseta cara. O pessoal acha que é bom e compra. Então, se você vai fazer brinde, esquece. É um negócio muito caro, tá? Então, isso aí é mais pra DTG, é um processo pra você fazer um negócio de qualidade. Ah, mas Felipe, se for fazer um uniforme de empresa, um logo pequeno assim no peito, beleza. Você gasta bem pouquinho pra fazer, tá? Dá pra trabalhar. Se você for fazer só isso, sim. Mas se você for fazer estampas grandes, né? Alguma coisa assim, uma foto, uma camiseta, fica bem cara. Funciona em qualquer tecido, qualquer cor. Não tem calor envolvido, então o tecido não precisa ser um tecido que suporte calor. Uma outra coisa que eu acho um pouco de desvantagem é que o desenho não pode ser muito cheio de coisa. Por exemplo, você vai fazer uma camiseta, vou até colocar uma foto de uma camiseta, dois exemplos, pra você ver. Um é uma camiseta que ficaria quase que inviável na DTG, né? E a outra é um processo que é viável na DTG. Então, o processo que tem fundo, né? Que é todo chapado, todo cheio de cor ali, ele fica inviável na DTG. E esse processo sem fundo, né? Essa arte sem fundo, fica legal na DTG. Por que que esse mais cheio de arte aí, mais cheio de cor, não funciona? Porque a DTG é uma impressão pesada, tá? Então fica meio desconfortável usar com a camiseta todinha, cheia de estampa, impressa por esse processo. Então, pensa nesse caso aí. Se você tem vontade de entrar no processo de DTG, essas são as realidades do DTG. Próximo processo, transfer serigráfico, certo? É um transfer. A impressão, pensa como se pensa na sublimação, só que em vez de você imprimir numa impressora, você vai imprimir por serigrafia, num papel específico pra isso, tá? Então, em vez de você fazer a serigrafia na própria camiseta, você faz no papel. É um transfer serigráfico. Esse processo tem calor envolvido, então ele não funciona em qualquer tecido, somente tecidos que suportem pelo menos 190 graus, qualquer cor de tecido, qualquer tipo de tecido. Então, impressão serigráfica. Pra quem já conhece serigrafia sabe que a qualidade em relação à durabilidade é absurda, é altíssima, né? Não tem discussão quanto a isso. Desvantagem desse processo é que não dá pra fazer pouca quantidade. Por quê? Porque tem a serigrafia envolvida, então você tem a gravação da tela da serigrafia envolvida, né? Então não dá pra fazer uma peça pra pessoas, tem que fazer várias. É um processo muito barato, investimento é barato, processo barato, mas você tem essa desvantagem de não poder fazer poucas quantidades. Fazendo acima de 20 peças fica muito viável e muito barato. Ah, Felipe, mas por que eu faria esse aí e não faria direto na camiseta? Porque aqui eu gasto pouco pra imprimir. Você imprime no papel, por exemplo, se é uma arte que você faz sempre, você não precisa imprimir nas camisetas, porque se não vender, você perde a camiseta. Você imprime no papel. Você imprime no papel e deixa os papéis prontos lá. Se vir um cliente querendo alguma coisa, você só estampa, entendeu? Então, é isso, bem legal. Então, isso aqui, tem caras que faz isso aqui com time de futebol, né? Já faz o silk do time uma cor só, sem problema. Você pode fazer mais cores. Se você conhece de serigrafia, você sabe que dá pra fazer colorido também, né? Então, você pode fazer já os times silcados, vários times aqui, né? Cortar os papéis e deixar pronto. Se o cliente quiser, você estampa na camiseta. Então, tem muita coisa que dá pra fazer com isso aqui. Transfer serigráfico. É uma das coisas que eu mais gosto. A durabilidade é altíssima, dá pra fazer marca de roupa. Então, o toque, né? O acabamento fica lindo e lisinho. Muito mais bonito do que silk direto no tecido. Também tem isso. Então, acabamento melhor. Ah, sabe camisa de time? Camisa de time oficial. Aqueles números que vêm atrás. Aquilo ali, pra quem trabalha com o BM, aquilo não é o BM não, tá? Aquele que não sai, que é o oficial, a camisa original. Aquilo ali é o transfer serigráfico. Então, a Nike faz ele, a Adidas usa ele, Topper, Puma, Under Armour. Tudo usa esse processo pra fazer o nome do jogador atrás e os números, tá? Então, aquilo ali é o transfer serigráfico. Aquele toquezinho, lisinho, tipo, emborrachado. Aquilo é o transfer serigráfico. E mais sobre o transfer serigráfico, ó. É isso aqui, ó. Ó, colorido. Isso aqui foi feito com uma única... Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui foi feito com uma única tela, tá? Imagina, quem já é do silk, conseguir fazer um desenho desse com uma única tela. Como é possível? Esse também é um transfer serigráfico. Serigráfico. Eu sei que pra quem não é da serigrafia, isso é muito mais complicado de entender. Mas você faz estampas coloridas, muito coloridas, com uma única tela na serigrafia, tá? Qualidade de serigrafia em qualquer tecido que aguente temperatura, de qualquer cor. No nosso curso de serigrafia, que a gente tá terminando já as gravações, vai ter um curso completo, lá, um módulo completo de transfer serigráfico, tá? O mercado disso é gigantesco. É gigantesco. Você não vai trabalhar só pra você. Muita gente quer esses papéis impressos em serigrafia pra eles usarem pra fazer alguma coisa. Sabe aquelas máscaras que o pessoal tava usando com o símbolo da Nike, que você sentia aquele relevo do símbolo da Nike? Coisa boa, né? Que você via que era bom, que não sai na lavagem. Aquilo ali é transfer. Então as pessoas tão ganhando dinheiro forte, fazendo as impressões daquilo ali e vendendo só os desenhos cortados. Então a galera tá fazendo dinheiro forte. Isso é um processo que não tem. Ninguém ensina isso no YouTube. Esquece. Pode procurar o que você quiser. Não vai achar, tá? Ninguém que ensina a fundo a trabalhar com isso. Então no nosso curso de serigrafia vai ter um módulo completo só de transfer serigráfico. Então vantagem do transfer serigráfico? Altíssima durabilidade. Facilidade de estampa no sentido de você poder só imprimir no papel e só estampar quando você precisar. Acabamento liso, muito bonito. Funciona em qualquer tecido, qualquer cor, desde que aguente temperatura. Desvantagem é impossibilidade de fazer uma fotografia de uma pessoa, porque envolve a serigrafia. Por mais que a serigrafia tenha como fazer bem realista, mas é um desenho ainda, tá? Então pode ser um desenho extremamente realista na serigrafia, mas ainda é um desenho. Então foto de pessoas não dá pra trabalhar. E fazer em poucas quantidades também se torna inviável, beleza? Próximo processo se chama DTF. Falei DTG e agora DTF. O que é o DTF? É impressão direta, só que num filme basicamente é o seguinte. É uma plotter, tá? Grande. Ela imprime com tinta pigmentada, mas não é a tinta pigmentada de impressora comum. Ela é uma tinta pigmentada com uma resina especial, tá? E ela imprime branco também. Então você pode estampar em qualquer tecido de qualquer cor. Envolve calor na estampa. Então são tecidos que aguentam a temperatura. Depois, esse filme, ele passa numa máquina que joga um pó de poliamida. Eu falei em alguns vídeos sobre esse trânser poliamida. Ele é realmente muito bom, tá? Eu já testei. Nessa mesma máquina que joga o pó, ela já seca. Ela tem um forno que seca. E no final já sai esse filme impresso com essa poliamida aplicada. E você pode fazer a estampa. A estampa é feita na prensa normal. Qualquer tecido que aguente temperatura, de qualquer cor. Não precisa de recorte. Você só recorta quadrado mesmo o filme e estampa. Só onde tá a imagem que vai sair a estampa. Então não vai ficar aquela estampa quadrada. Inclusive eu não falei no transfer serigráfico. Não precisa de recorte também, tá? Que nem aqui. Somente esse desenho que vai ficar na camiseta. Todo o resto não fica. Não fica aquela estampa quadrada ridícula. Principal vantagem disso aí. Você pode fazer uma peça de cala se você quiser, né? Como é digital, sai da impressora. Você pode fazer... Você vai fazer 10 camisetas com 10 desenhos. Você pode fazer 10 camisetas com 10 nomes diferentes. 10 desenhos diferentes. Não faz diferença, tá? Então facilidade de impressão é muito grande. Você pode fazer uma, duas peças se você quiser. Durabilidade é muito boa também. Fiz vários testes. É uma durabilidade muito alta. Dá pra fazer marca de roupa com ele também. Desvantagem. Valor de equipamento. Ainda é meio salgado o valor de equipamento. Acho que o mais simples aí está em torno de uns... 40 mil reais. É o mais simplesinho, tá? Mas é um processo novo que está ganhando força pela facilidade e durabilidade que tem. Então é um processo muito legal aí. Próximo processo, a serigrafia direta, né? Realmente nada ainda bate a serigrafia em relação à durabilidade. Nada. Os outros que eu falei que é muito bom, altíssima durabilidade, sim. Mas a serigrafia é mais do que altíssima. É absurda. Então, serigrafia é um processo que veio até antes de Cristo e ainda assim é extremamente usado até hoje. Serigrafia consiste em gravar uma matriz, tá? Que é onde está o desenho. Essa parte que eu estou falando serve para o transfer serigráfico também. Porque é a parte de serigrafia do lado do transfer serigrafo. Então você grava uma matriz com o desenho que você quiser, certo? Essa matriz, você pode fazer um milhão de camisetas com o mesmo desenho, tá? É um processo barato de se fazer. É rápido também gravar essa matriz. Com essa matriz gravada, você vai posicionar em cima do desenho. Existem vários tipos de máquinas automáticas e manuais. Você puxa o rodo com a tinta, né? E a tinta cai no tecido somente aonde está a arte gravada na matriz, tá? Processo que é um processo amplamente utilizado. Agora está crescendo muito. Eu nunca vi um crescimento tão rápido na serigrafia. Eu estou tentando estudar o motivo disso ainda. Não sei porquê, mas a serigrafia está crescendo muito. E crescendo assim, em serviço. Porque são poucas pessoas que trabalham com serigrafia. Poucos detêm o conhecimento. Serigrafia, ela exige autoconhecimento, né? É um processo extremamente técnico. Não é qualquer um que vai fazer. Aliás, qualquer um pode aprender. Mas simplesmente procurando na internet é muito difícil você aprender a fazer serigrafia. Você pode fazer um curso online, não tem problema. Mas exige um curso, não tem saída. É um processo que dá um pouco mais de trabalho. Pouco mais de trabalho, não é aquele negócio que Ah, não. Se eu fizer, eu vou me matar para ir trabalhar. Não. Ele dá um pouco mais de trabalho de início. Mas em uma produção grande, ele é o mais rápido para fazer. Você vai fazer mil camisetas em sublimação e mil camisetas em serigrafia. Serigrafia é muito mais rápido, tá? Não tem comparação. Então, acima de 20 peças, pode ter certeza que a serigrafia é mais rápida. Aparentemente dá mais trabalho. Mas é só até você aprender. Se você aprendeu, é muito rápido a produção. A produção é a mais rápida que tem, tá? Mais rápida que todas essas que eu falei. Vantagem principal da serigrafia, altíssima durabilidade, tá? Custo baixíssimo. De início, maquinário é muito barato para iniciar. Só exige um curso. Não esqueça. Exige um curso. E na serigrafia também existem tintas específicas que dá para você fazer trabalho que nenhum outro processo dá. No transfer serigráfico dá também. Então, são cores que brilham no escuro, cores com glitter, cores com cheiro. Então, existe tinta que dá... Qualquer tinta que você pega na serigrafia, tá? Não conta para ninguém. Se você for fazer uma estampa de um chocolate, por exemplo, numa camiseta, você pode colocar a essência de chocolate na tinta, tá? E aí a camiseta, a estampa fica com cheiro de chocolate. Então, é muita coisa que dá para fazer na serigrafia. É quase que infinito. Eu estou falando de tecido aqui, mas a serigrafia funciona em qualquer material existente no planeta, tá? Existe tinta para tecido, para vidro, para madeira, para pedra, para o que você quiser. Tem de tudo. Então, como eu acho ela a mais completa de todas, por isso que eu coloquei ela em primeiro lugar. Desvantagens da serigrafia é a impossibilidade de fazer foto também e que não dá para fazer poucas quantidades. Não dá para fazer personalizado, tá? Então, no mínimo, aí umas 20 peças para compensar o serviço. Para quem trabalha com marca, somente o primeiro processo não serve. Todos os outros vai servir. Uns investimento maior inicial, outros menos, mas não tem saída. Se você não usar nenhum desses quatro processos, não dá para você personalizar tecido escuro. Então, é isso aí, galera. Espero que esse vídeo tenha esclarecido para vocês todos os processos possíveis em tecido escuro. Não se deixe enganar. Essa é a realidade. É isso que dá para fazer. Se você tiver dúvida, me pergunta aqui. Se você já viu alguma coisa lá na Nicarágua. Nossa, o cara estampa isso aqui desse jeito lá na Nicarágua. O que é isso? Me manda que eu te falo. Muito provavelmente eu conheço o processo, tá? E muito provavelmente tem muito a ver com todos esses que eu falei aqui. Às vezes o cara só explica de um jeito diferente ou mostra de um jeito diferente, tá? Mas basicamente são esses que eu falei aqui. Lembrando aí o curso de Corel Draw. Vou deixar o link aqui embaixo. Ainda está aquele preço que eu falei. É um preço que não existe. Muita gente comprou. Me deu feedback. Eu já tinha testado. Já tinha visto, né? Já tinha feito para falar. Realmente é muito bom. O legal é que ele não ensina somente o Corel Draw. Ele te ensina a ganhar dinheiro de verdade com o Corel Draw de outras formas, né? Então, às vezes, se você está sem serviço de sublimação, do que seja, ele vai te ensinar. Ele te ensina a ganhar dinheiro de outras maneiras. Muito legal mesmo. O cara é um gênio. Vale muito a pena conferir. Pelo preço que ele está cobrando, sinceramente, sinceramente, se paga sozinho. Se você gostou, se te ajudou, deixa o like aí para mim, tá? Qualquer dúvida que sobrar, pode mandar aqui nos comentários. Eu vou responder todo mundo. Você pode ver que eu estou respondendo a todos. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Se eu estou te ajudando de alguma forma, saiba que isso vai me ajudar muito, beleza? É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.